Almo Móveis em promoção Shop Tour, anote aí os endereços. São três endereços, mas somente no domingo, abre a Theodoro Sampaio 1327 e também do La Center, Shopping La Center, abre no domingo. Já na segunda-feira, tem também 1.400 na Theodoro Sampaio pra você consultar, porque a Almo Móveis, ela é especializada em modulados, estofados e também salas de jantar. E tem um preço muito especial. Venha, diga que você assina o Shop Tour, que você pode até conseguir um desconto mais esperto. Consegue ou não consegue, Vimar? Consegue sim. Theodoro Sampaio 327, La Center, abre no domingo. Anote aí o telefone 881 1131. Falei de modulados, você precisa comprar um armário modulado, tem pouco espaço, mas precisa de muito, tem muita coisa pra guardar. Veja só esse armário com quatro cotas embaixo, quatro em cima, acabamento em laminado. Vai fazer por quantos, Vimar? Quatro de R$ 14,900. Quatro pagamentos de R$ 14,900 e olha que tem muita coisa. Você tem pouco espaço em casa e precisa de um modulado, tem aqui na Almo Móveis. Veja esse modulado também em laminado para TV, vídeo, bar e mais livros. O que você quiser guardar aqui? Vai sair por quanto à vista? R$ 16,500. R$ 16,500 à vista é a Almo Móveis, que abre no domingo na Theodoro Sampaio. 1-3-2-7 e no Shopping La Center. Anote o telefone 881 1131. Promoção só para esse domingo.